Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante e você está no canal The Vescius. E hoje, caras, trazendo para vocês mais um vídeo de unboxing aqui no canal, que vocês sabem que é outra paixão minha aqui. E eu gosto muito de trazer quando eu tenho alguma novidade. E hoje, caras, trazendo para vocês, sim, mestres do universo da Netflix. Isso aí que muitos gostaram, muitos odiaram. Mas, cara, esse aqui é um dos personagens que eu gosto muito, caras, que é o Esqueleto. Aqui chamado de Esqueletor. Eu peguei aqui na ReHap, certo? Eu tinha visto o Diego HDM fazendo o review lá dele e acabei achando bem interessante. E quis trazer aqui para a coleção e esse aqui é o primeiro dos outros dois que eu tenho, tá? Eu não vou fazer a coleção inteira, mas está aqui o primeiro deles. Aqui está a caixa pelo lado da frente, certo? A caixa pelo lado do lado. Achei a arte bem interessante, bem legal a arte. Olha a que vem aqui. Aqui aparece todos os que vêm. He-Man, o Mossman, Esqueletor e a Evelyn. Eu não me lembro direito do desenho, porque eu não assistia. Mas a gente assistiu agora, ultimamente, foi a série da Netflix, que por sinal eu gostei, cara. Eu achei bem legal. Eu achava o desenho do He-Man bem pastelão, para falar a verdade. E eu gostei desse novo formato. Sem enrolação, vamos abrir logo aqui. Sem enrolação, certo? Não esqueça do gostinha para apoiar, se inscrever e ativar o sininho. Esse aqui eu adquiri na Re-Hap, tá? Eu nunca tinha comprado nada lá. Lojinha mais de criancinha, de brinquedinho. Mas acabei arranjando... Acabei arranjando aí uma action figure bem interessantinha. Já estava com isso aqui há algum tempo aqui. É que, às vezes, eu não tenho muito tempo para fazer as unboxings. Então, eu meio que separei até ter algumas aqui. E tirei tudo... fazer tudo num dia só, as unboxings. Vamos abrir aqui. Eita! Certo? Deixar a faca do Rambo aqui de lado. Vamos tirar aqui o nosso querido esqueleto. O cajado dele. Nossa, vem bem preso aqui, hein? Vamos tirar ele aqui. Nossa, capinha de pano, rapaz. Capinha de pano. Deixa eu tirar aqui. Beleza, pessoal. Vamos ver o que vem aqui com o Esqueletor. Ele vem com o cajado dele. Uma coisa bem normal. O Esqueletor que é um personagem mágico. Beleza, pessoal. O que vem aqui na caixa? Vemos o cajado dele de caveira, certo? Bem interessante. O Esqueleto é um personagem mago, né? Aqui está... vem duas mãos, além das que ele vem de punho fechado, né? Uma ali ele já vem pronta para o cajado. Temos outro bastão aqui, certo? E aqui está ele propriamente dito. Eu achei ele muito bem esculpido, por sinal. É bem diferente da versão. Quem que não caiu, quem tem aí os seus 30 anos de idade, os seus 35, não lembra daqueles itens da Mattel, que antigamente tinha aqueles He-Man bem estranhão, né? Mas toda criança tinha o sonho de ter aqueles bonecos do He-Man. A capa dele é de pano, é um poliéster, uma coisa diferente. Ele tem bastante articulações, certo? O braço todo se articula. Deixa eu ver se abre bem aqui, ó. Certo? Ele mexe bem aqui no tórax também. Aqui a perna gira, sim. Aqui temos um boy. Aqui temos mais uma junção aqui. Ele se mexe bem até, hein? Eu pensei que ele era meio durão. Estava meio receoso quanto ao boneco do esqueleto. Mas, por sinal, é bem interessante, certo, pessoal? Aqui temos, então, o boneco do esqueleto montado com seu cajado. Vamos só dar uma olhada aqui nas articulações, começando pela cabeça. A cabeça gira de um lado para o outro, certo? De cima, vai um pouquinho de baixo para cima também. Tórax, ele faz todo esse movimento, tranquilo. Aqui no braço, ele faz todo o movimento, rotaciona entre si também, inclusive aqui o bíceps também. O braço também tem uma articulação dupla. Aqui uma articulação normal, não é boy joint, certo? O outro braço é a mesma coisa. A perna, ela se rotaciona aqui na coxa também, certo? Temos uma articulação dupla aqui no joelho e também uma articulação aqui no pé, não é boy joint, certo? Esse é o esqueletão da massa. Eu achei uma action figure bem simples, mas pelo preço que ela está sendo oferecida, eu achei que ela está com um preço muito bom, certo? É uma escultura de qualidade. Eu achei a roupa também bem interessante, por sinal, a capa de poliéster. Muito bem feitinho, caras. Dá uma pesquisadinha aí no preço para vocês verem que vale muito a pena. Eu gostei do esqueleto, achei interessante. Tem mais surpresas por aí, espero que tenham curtido. Não esqueça do gostinho, é um vídeo mais curto. Mas essa é a intenção agora das nossas reviews aí de action figures. Dessa vez trazendo para vocês o esqueleto, ou esqueleto, como a gente lembra. É isso aí, então, caras. Espero que vocês tenham curtido. Valeu, não esqueçam do gostei. E até os próximos unboxings do canal. Falou!